Apenas uma universidade comprometida com a excelência e que está enraizada na fronteira de três países pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicamp que está presente em dez cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete Bagé Caçapava do Sul Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana do Livramento São Borja São Gabriel Uruguaiana A Unipampa é uma instituição pública que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Na Unipampa, o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão se integram em todos os campos universitários. Esta é a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico, integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. A Unipampa é uma universidade feita por pessoas, para pessoas, que ultrapassa limites e vai além das fronteiras. Universidade Federal do Pampa Senhoras e senhores, boa tarde. É com muita emoção e alegria que a Universidade Federal do Pampa inicia neste momento a sessão solene de colação de grau virtual dos concludentes do primeiro semestre de 2021 do curso de Medicina Veterinária do Campus Uruguaiana. Em conformidade com a norma operacional 04 de 19 de agosto de 2020 que autoriza a colação de grau de forma remota enquanto durar o período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais na Unipampa em decorrência das condições impostas pela pandemia da Covid-19 este ato realiza-se de forma excepcional mas com a mesma validade de uma cerimônia presencial perante ao Ministério da Educação. Neste atípico momento, encerra-se mais um ciclo na vida acadêmica desses estudantes que em festa comemoram a vitória junto a seus colegas e familiares. A Unipampa orgulha-se por dividir com os graduandos esses nobres sentimentos na certeza de ter contribuído com a transformação de sonhos em realidades e do dever cumprido. A partir de agora, abre-se um leque de oportunidades para os que, ao longo da jornada acadêmica, se dedicaram com o esmero. Aos nossos graduandos e graduandas, os devidos aplausos e a certeza do sucesso profissional e humano advindos da sólida formação recebida aqui na Unipampa. Esta cerimônia acontece de forma inclusiva e, para isso, contamos com a tradução em libras. Agradecemos ao Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, Nina, pela colaboração. Também utilizaremos a audiodescrição para promover a interação visual de nossa aparência física. Assim, solicitamos aos componentes da mesa virtual que, antes de suas falas, se autodescrevam. Inicio, então, por mim. Sou Nara Denise e aturei nessa solenidade como mestre de cerimônias. Tenho a pele clara, estatura mediana, uso óculos com armação marrom, cabelos médios castanhos levemente encaracolados, olhos pequenos castanhos, estou vestindo uma blusa preta e tenho, ao fundo de minha imagem, uma tela verde clara com um detalhe no canto superior direito, em verde escuro, onde está o logo da Unipampa. E, dando continuidade a essa cerimônia, gostaríamos de apresentar os membros da mesa de honra que já estão nessa sala virtual dessa sessão solene de colação de grau. Presidindo essa sessão virtual está o senhor vice-reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Marcos Vinícius Morini Queirol. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas, queridos acadêmicos. Eu visto um terno azul escuro, a minha estatura é baixa, atrás de mim tem um painel grande da universidade, com símbolo da nossa instituição, à minha direita eu tenho as bandeiras representativas do nosso município-sede da reitoria do município de Bagé, ao seu lado a bandeira do Brasil, a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul e a nossa bandeira institucional. Devido a estar lá nesse momento, com todos os cuidados protocolares, com o Ronaldo, no qual já agradeço de antemão a ele por fazer parte de todas as cerimônias da organização, a Denise, a Milene, ao Luan e à Unina, por esse importante momento. Desejo que tenhamos uma excelente cerimônia. A diretora do campus uruguaiana, professora Sheila Denise Otonelli Estopiglia. Boa tarde a todos e a todas, sou mulher de pele branca, tenho cabelos loiros, olhos verdes, uso óculos de armação transparente e estou vestindo um vestido de cor rosa. Ao fundo tem uma parede com mosaicos em diferentes tons de verde e uma cortina beige. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta solenidade. A coordenadora acadêmica substituta do campus, professora Letícia Marques Colomé. Boa tarde a todos, eu tenho a pele clara, os cabelos escuros, os olhos castanhos grandes, eu estou vestindo uma blusa azul estampada e ao fundo aparece um ambiente da minha casa onde tem uma luminária. Eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar presente aqui hoje, a gente entende que para vocês é uma grande vista, é um sonho realizado, então para nós também, nós docentes e tais, nos felicitamos junto com vocês formandos. Eu parabenizo e saúdo a todos vocês formando também a mesa e aos professores homenageados presentes e desejo a todos uma excelente solenidade de colação. A coordenadora do curso de medicina veterinária, professora Carolina Kirste Trezel. Boa tarde a todos, queridos docentes e em breve colegas, componentes da mesa. Eu sou branca, tenho olhos verdes, cabelos loiros escuros, presos no alto da cabeça, estatura mediana, uso óculos, armação marrom, visto uma blusa verde e ao fundo tem uma parede branca onde está uma tela com uma paisagem em tons amarelados. Gostaria de aproveitar, de dizer que é uma grande alegria de estar aqui e poder parabenizar vocês, nesse momento tão especial, os formandos da turma 15 da veterinária. Desejar também meus parabéns aos seus familiares e desejar que vocês tenham uma trajetória de muito sucesso profissional e de muitas realizações pessoais que consigam, então, após tantos desafios enfrentados, que mais uma etapa seja venha com muita realização e sucesso. O Paranímpico de Medicina Veterinária, professor Marcos da Silva Azevedo. Boa tarde a todos. Tenho pele clara, estatura alta, cabelos pretos, levemente grisalhos, visto uma camisa azul e ao fundo temos um plano de fundo com vários cavalos. Queria desejar a todos uma ótima formatura, dentro de nós já desejar bastante sucesso nos afiliados e espero que a vida profissional de vocês seja de imenso sucesso. O patrono de Medicina Veterinária, professor Diego Villibaldo Beckmann. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diego Beckmann, eu tenho a pele clara, meus cabelos são curtos e escuros, eu uso barba, meus olhos são castanhos, estou vestindo uma camisa azul. Cumprimento inicialmente o senhor vice-reitor, professor Marcos Quirol, componentes da mesa virtual, familiares, amigos e demais presentes. Cumprimento e parabenizo vocês, queridos formandos, pelo grande dia de hoje. Desejo muito sucesso e felicidades nas vidas de vocês e um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. O professor homenageado de Medicina Veterinária, Carlos Alexandre Welck. Boa tarde a todos, eu sou de pele clara, alto, tenho cabelos castanhos, já grisalho, visto uma camisa cinza, com detalhe salmão, e flores estampadas na camisa. ao fundo são janelas que estão tapadas com persiana. Gostaria, primeiramente, desejar uma boa cerimônia a todos, cumprimentar a mesa, o professor Marcos, o nosso vice-reitor, e gostaria, em nome de todos os professores homenageados, agradecer a honra por poder fazer parte da formatura de vocês, já participamos da formação e agora estamos nesta última etapa e estamos nos sentindo muito felizes com essa honra de ser escolhido e para ser um dos professores homenageados. Então, em nome de todos os professores homenageados, muito sucesso na vida profissional de vocês. Um grande abraço. Para secretariar essa solenidade, contamos com a presença de Rinelli Baccello dos Anjos da Divisão de Documentação, Registros e Informações Acadêmicas. Boa tarde a todas e a todos. Eu tenho a pele branca, cabelo longo, castanho escuro, ondulado, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa amarela com estampa azul e, ao fundo da minha imagem, uma parede branca. quero parabenizar os formandos e formandas e desejar muito sucesso na nova carreira. Parabéns. Anunciamos, neste momento, a palavra do professor Marcos Vinícius Morini Queirol, vice-reitor da Universidade Federal do Pampa, para a presidência e abertura dessa sessão solene de colação de grau virtual. Marcos Vinícius Morini Queirol, queridos colegas, queridos alunos, a toda a comunidade que nos assiste nos canais do YouTube, a todos aqueles já nominados, boa tarde, familiares, convidados, sejam todos muito bem-vindos. Eu, professor Marcos Vinícius Morini Queirol, vice-reitor da Universidade Federal do Pampa, por delegação do magnífico reitor professor Robelani Ribeiro Jorge, declaro aberta essa sessão solene de colação de grau virtual do curso de Medicina Veterinária do Campus Uruguaiana. Convidamos a todos para imposição de respeito assistirmos o vídeo do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo herói contrário retumbante e o sol da liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu ser, ó liberdade desafio o nosso peito a própria morte ó pátria amada a graça só me salve Brasil um sonho imenso raio livre de amor e de esperança a terra desce sem teu famoso céu um sonho livre a imagem do cruzeiro desplodece gigante pela própria natureza desvela desvela esporte vago e do poço e o vento por espelhos a grandeza guerra adorada entre outras mil e o resto do Brasil ó pátria amada os filhos deste som é espantil pátria amada Brasil a grandeza as 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 Música Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais carida Deus que os olhos lindos, campos tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no meu senho, mais amor Com a pátria amada Salve, Brasil de amor eterno seja assim O lábaro, teus tetras estrelado E de um verde louro desfavado Faz com o futuro e glória no passado Mas se a pista, a justiça clava forte Terás cumprindo, Deus não volta o mundo Viver de fim de adoro Contra a morte, terra adorada Entre outras milhas, pátria amada Os filhos deste som, os mãos Assistiremos agora o vídeo da turma de medicina veterinária Tchau 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 Neste momento solicitamos especial atenção Para o juramento do curso de medicina veterinária Que será proferido por Maria Eduarda Bretus Moro Solicitamos a Maria que abra seu microfone E faça a leitura Prometo no exercício da profissão de veterinário Só executar atos ditados pela consciência do meu dever Honrar os ensinamentos que recebia E a confiança dos meus concidadãos E fazer quanto em mim couber Pela grandeza moral e prosperidade do Brasil Assim eu prometo Faremos agora a confirmação do juramento Assim eu prometo Assim eu prometo Assim eu prometo O vice-reitor, revestido do poder que a lei lhe confere Outorga o grau aos graduandos e graduandas De acordo com a chamada nominal De acordo com a chamada nominal a seguir Alana de Almeida Aurelio Obrigado Denise Eu, Marcos Vinícius Morini Queirol Vice-reitor da Universidade Federal do Pampa Por delegação do reitor Professor Rubelene Ribeiro Jorge Confiro a Alana de Almeida Aurelio O grau de bacharel em medicina veterinária Para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstas em lei E para o exercício de sua profissão Parabéns querida Sucesso Muitas felicidades Muito obrigada Agradeço primeiro a Deus Segundo a minha família E por último a meus colegas Que foi essa família aí que eu encontrei em Uruguaiana E foi muito bom partilhar isso com vocês Amo todos vocês Beijão Ana Cláudia Toledo de Oliveira Ana, confira o tio grau Parabéns, muitas felicidades, sucesso Muito obrigada Augusto Rocha de Oliveira Augusto, confira o tio grau Parabéns, sucesso, felicidades Muito obrigado Gostaria de agradecer a Deus Aos meus familiares Aos meus pais Aos meus amigos E a Unipam Muito obrigado Bruane Oliveira Vila Verde Bruane, confira o tio grau Parabéns, sucesso, felicidades Muito obrigado Professor Agradeço a todo o apoio Da minha família E dos amigos E obrigado também A Unipam E a Turma 15 Bruno Dolens Sela Bruno Confira o tio grau Parabéns, sucesso Felicidades Muito obrigado Quero agradecer a minha família Aos meus amigos E colegas Que estiveram juntos Nessa trajetória E a minha namorada Camila Brum Pradebon Camila Confira o tio grau Parabéns, felicidades Muito sucesso Muito obrigada Agradeço a minha família Aos meus amigos E colegas Caroline Gonçalves Kubica Caroline Confira o tio grau Parabéns, sucesso Felicidades Muito obrigada Muito obrigada Agradeço a todos Que estiveram Nesse caminho Junto comigo Principalmente a minha família Cristiano Malavoltan Cristiano Confira o tio grau Parabéns, sucesso Felicidades Muito obrigado Professor Quero agradecer A minha família Por estarem sempre presentes Nessa jornada Meus colegas Meus amigos Todos os professores Da Unipampa Muito obrigado Diene Cassiellen Tavares Machado Diene Confira o tio grau Parabéns, felicidades Muito sucesso Obrigada professor Obrigada minha família Meus amigos A Unipampa E todos aqueles Que estiveram comigo Nessa trajetória Muito obrigada Gabriela Madruga Guterres Gabriela Confira o tio grau Parabéns, felicidades Muito sucesso Muito obrigada Muito obrigada A universidade E a minha família Por me proporcionarem Chegar até o dia de hoje Guilherme D. Davi Guilherme Confira o tio grau Parabéns, sucesso Felicidades Muito obrigado Agradeço a todos Que de uma forma ou outra Contribuíram Para essa conquista Novamente Muito obrigado Em especial Aos meus pais Valeu A conquista é nossa Ingrid Hister Ingrid Confira o tio grau Parabéns, sucesso Felicidades Muito obrigada Queria agradecer A Deus E ao pai Xangô A toda a minha família Os meus amigos E a Universidade Federal do PAN Muito obrigada Isadora Isadora Kummer Moreira Isadora Confira o tio grau Parabéns, sucesso Felicidades Agradeço a todo mundo Agradeço a todo mundo A meus pais Claudio e Marta Meu irmão Guilherme Minha cunhada Minha família em geral Que está me assistindo Meu namorado Felipe E a todos os meus amigos Que estiveram junto Comigo nessa caminhada Jade Jade Jard Confira o tio grau Parabéns, sucesso Felicidades Obrigada Agradeço a minha família Aos amigos E principalmente A educação pública E de qualidade Janaina Roseto Janaina Confira o tio grau Parabéns, sucesso Felicidade Obrigada, professor Agradeço a minha família Ao meu filho E a cada uma das pessoas Que fez parte Dessa caminhada Para mim chegar até aqui É tudo Por cada uma das pessoas Que eu amo Jéssica Alessandra Alexichi Gonzales Jéssica Alessandra Confira o tio grau Parabéns Muitas felicidades E muito sucesso Muito obrigada, professor Agradeço primeiramente A Deus Por ter me sustentado Até aqui A minha família Por todo o apoio Durante todos esses anos A meus amigos A turma 15 E a todo o corpo docente Da Unifam Muito obrigada Joyce Pio Vizan Pegoraro Joyce Confira o tio grau Parabéns Felicidades Muito obrigada, professor Gostaria de agradecer A toda a turma 15 Que é muito maravilhosa Aos professores excelentes Que temos na universidade E a minha família Que sem ela Nada disso seria possível Muito obrigada Letícia Fraporte Letícia Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidades Muito obrigada Eu quero agradecer Primeiramente A minha família Por todo o apoio Durante esses anos A Unipampa E todos os docentes Do curso de medicina veterinária E a turma 15 Valeu, galera Luana Guerra Pes Luana Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidade Muito obrigada Muito obrigada, professor Eu gostaria de agradecer A toda a turma 15 Nessa trajetória Ao corpo docente De professores da Unipampa E principalmente A minha família Meu pai Minha mãe Minha irmã Meu namorado Vocês são minha base Muito obrigada Luísa Eula Marques Luísa Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidade Muito obrigada Primeiramente Eu quero agradecer A minha família Principalmente Os meus pais A todos os meus amigos A todos A turma 15 E principalmente A Unipampa também Muito obrigada Maria Eduarda Bretus Moro Maria Eduarda Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidade Graças a Deus Aleluia Maria Eduarda Da Silva Pizarro Da Silveira Maria Eduarda Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Muito obrigada Gostaria de agradecer A Deus E a minha família Por ter estado comigo Me apoiado até agora E também Os meus amigos E colegas Da turma 15 Que estiveram junto comigo E dividiram Toda a rotina Da faculdade Durante todo esse tempo Muito obrigada Mariana Dos Santos Moreira Mariana Confira o tio grau Parabéns Sucesso Felicidade Muito obrigada Então gostaria de agradecer A todos os professores Que fizeram parte Dessa caminhada Que tanto me ensinaram Nesse tempo A Deus principalmente Sem ele nada disso Seria possível E a minha família E amigos Todos que participaram Dessa caminhada Comigo Marília Cússera Ferreira Marília Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidade Muito obrigada Queria agradecer Principalmente a Deus A minha família Minhas amigas Meus amigos Essa turma Maravilhosa Muito obrigada Michele De Souza Michele Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidade Agradeço Agradeço A professora Agradeço A minha família E aos meus colegas De trabalho Nathalie Rodrigues Martins Nathalie Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidades Muito obrigada Gostaria de agradecer Primeiramente a Deus Aos meus pais A meu namorado E a toda a minha família Obrigada Renata Garcês Amaral Renata Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidade Obrigada Professor Quero agradecer A Deus Primeiramente A minha família Por toda a trajetória E meus colegas Que eu vou levar Para o coração Para sempre E aos professores Por todo o conhecimento E à universidade Muito obrigada Por tudo Sempre Roger Joel Roger Joel Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidade Muito obrigado Professor Quero agradecer A minha família Que sempre me deu Todo o apoio E suporte Durante essa jornada E dedicar Essa conquista Ao meu pai E ao meu avô Que não se encontram Mais com nós Muito obrigado Nipampa Obrigado Colegas Somos uma família Romário Medeiros Moreira Neto Romário Confira o tio grau Parabéns Sucesso Felicidades Muito obrigado Gostaria de agradecer A Deus Minha família Meus amigos Por essa conquista Também agradecer A turma 15 Pelo companheirismo Ao longo de todos Esses anos De graduação Muito obrigado Gente Está no coração Stephanie Raiza Machado Pereira Stephanie Confira o tio grau Parabéns Sucesso Felicidades Muito obrigada Agradeço primeiramente A Deus Em especial Meus pais A minha avó As restantes Meus familiares A turma 15 Aos amigos E todos que estão assistindo Agradeço de coração Muito obrigada Talita Freitas Alves Talita Freitas Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidades Muito obrigada Agradeço aos meus amigos As meus professores A minha família Todo mundo que contribuiu Por essa jornada Que finalmente chegamos Muito obrigada Talita Leonardo Damasceno Talita Damasceno Confira o tio grau Parabéns Saúde Muitas felicidades E muito sucesso Obrigada a todos Desenvolvidos Veridiana Gabriela Bangarten Veridiana Confira o tio grau Parabéns Sucesso Felicidades Muito obrigada Muito obrigada professor Muito obrigada a todos Que fizeram parte Dessa caminhada Principalmente minha família A turma 15 E a todo o corpo docente da Unipam Eu vou ser sempre muito grata Obrigada Vitória Caroline Aires Silveira Vitória Caroline Confira o tio grau Sucesso Felicidades Parabéns Muito obrigada professor Gostaria de agradecer Primeiramente aos meus pais Pois sem eles Nada disso seria possível Ao meu namorado A toda a turma 15 Pelo companheirismo Durante todos esses cinco anos De graduação E a todos os professores Do curso de medicina veterinária Pelos ensinamentos Muito obrigada Vitória Rodrigues de Freitas Vitória Confira o tio grau Parabéns Muito sucesso Felicidades Muito obrigada Queria agradecer Primeiramente A Deus A meus pais Toda a minha família Meu noivo A minha filha Aos meus amigos De Uruguaiana Que vão para sempre Morar no meu coração Eu amo todos vocês Estou com saudade Ouviremos agora O discurso Da oradora da turma Veridiana Gabriela Baumgarten Boa tarde a todos É curto o tempo Que eu tenho Para representar De maneira justa O turbilhão De sentimentos Que esse dia Representa Para cada um De nós Sendo assim Eu gostaria De brevemente Cumprimentar O vice-reitor Da Unipamp Professor Marcos E os demais servidores E membros da mesa Bem como os pais E familiares Professores Colegas E amigos Que se fazem presente Nesse ato solene E tem colaboração Nessa conquista 5 de novembro De 2021 Há exatos Cinco anos Três meses Um dia E algumas horas Muitos de nós Tiveram contato Pela primeira vez Com o ensino superior E iniciaram A caminhada Em busca Da realização Do sonho De se tornar Médicos E médicas veterinários Quem diria Que encerraríamos Esse ciclo Assim Há algum tempo Atrás Eu aposto Que ninguém Desde o dia 4 de agosto De 2016 Se passaram 1.920 dias Em que nossas vidas Já giraram De ponta cabeça Incontáveis vezes E apesar dessa Ser a data Oficial Que marcou O início Do ensino superior Sabemos que a história Não é tão curta assim Pois para que pudéssemos Chegar Na tão longe De casa Para muitos Uruguaiana Muita coisa Teve que acontecer Como diz o ditado Apesar de clichê Nós somos as crianças Que como quase Todas no mundo Um dia quiseram Ser médicos E médicas veterinárias Diferenciamos-nos Das demais Pois teimamos E insistimos No sonho Da infância E não foi tão Simples assim Essa teimosia Só foi possível Porque tivemos Apoio incansável Durante esses anos No meu caso Eu cito Pai Mãe Irmão E avós Mas cada um De nós Que recebeu O grau Hoje Na sua Individualidade Sabe E agradece Aqueles com quem Mais pôde contar Nos dias difíceis E isso com certeza Não se limita A laços sanguíneos Ou material genético Vocês Nossas famílias Foram incansáveis Em nos compreender Mesmo nos nossos Piores dias Ainda que sequer Compreendessem Nossas aflições São e serão Sempre O nosso refúgio E fortaleza Sabemos O quanto Se dedicaram E quantas Renúncias pessoais Essa nossa Conquista Significa Para vocês Atitude Ou palavra Nenhuma No mundo Será capaz De algum dia Demonstrar O nosso Reconhecimento E gratidão Amamos vocês De todo o coração Esse diploma É de todos nós Se temos uma família Fora da universidade Com certeza Eu posso dizer Que também Nos tornamos Uma dentro dela E nesse contexto Quem melhor Para chamar De pai e mãe Do que nossos Amados profinhos Mesmo com as dificuldades Dia a dia Enfrentadas Vocês se dedicaram E lutaram Incansavelmente Para formar Bons profissionais Além de conhecimento Técnico Nos ensinaram E muito Sobre senso crítico Ética E sensibilidade Bilambuja Foram parceiros Fieis Das confraternizações Que não foram poucas As Copa Vete Casa de Pedra Bar do Recife Praça do Barão E Oktober Vetes Mundo afora Que o digo Tudo que parecia Impossível Tornou-se fácil Quando ensinado Por vocês Aprendemos Com o Galina Que pulga Não transmite sarna Com o Paraninfo Marcos Cabeça Que quase tudo Pode causar Cólica Ou Laminita Em equinos O prof. Carlos Até nos ensinou A fazer galinhas Tirarem uma soneca O prof. João Paulo Fez todo mundo Amar a clínica De pequenos E com seu teatro Jamais nos deixará Esquecer Como é um sopro cardíaco Apesar dos vírus Atordoados Pelo caminho O Mário Nos lembrou Durante uma prova De que sempre Podemos contar Com o santo Das causas impossíveis O medo De ouvir Um contaminou Vindo do nosso Patrono Diego Jamais nos deixará Esquecer a importância Da higiene Dos processos cirúrgicos E fora deles Também E vamos sempre Lembrar da Mirella Naqueles momentos De luta Ou fuga Que iremos nos deparar No dia a dia De médicos Veterinários Pedimos desculpas Pelas vezes Em que não prestamos Atenção Nas aulas Como vocês mereciam Esperamos que Em meio aos dias sombrios Que vive a educação Desse país Vocês encontrem Força Para seguir em frente E tenham todo O reconhecimento Que merecem Nós nos orgulhamos E somos gratos Em fazer parte Dessa instituição Que tem vocês Como mestres Fomos privilegiados Em ter aprendido Tanto Com cada um De vocês Muito obrigada Sempre Por fim Mas não menos importante Eu acredito Que nada na vida Acontece por acaso E com certeza O nosso encontro Entre tantos seres Iluminados Na fronteira oeste Desse estado Do Rio Grande do Sul Também não foi O caminho Que percorremos Nos últimos 1920 dias Muitas vezes Foi cheio De obstáculos Mas que foram Minimizados Pois tínhamos Uns aos outros Para compartilhar As aflições Somos famosos Por ser uma turma Um pouco problemática Um certo Trote sujo Que o diga Mas também Por sermos unidos Ajudarmos uns Aos outros Tirarmos notas Altas E abraçarmos Conosco Para fazer parte Da décima Quinta turma O pessoal De qualquer semestre Que fizesse matérias Conosco Esperamos durante Muito tempo E criamos Expectativas Pelo nono semestre A famosa Finaleira Conhecida Pelas aulas Práticas Hora de aplicar Conhecimentos Ampliar horizontes E definir Que área Iríamos seguir Também Pelas famosas Junções Que iriam acontecer Pela parceria Com os professores Que diziam Ser intensificada Mas infelizmente Uma pandemia Não permitiu Que vivêssemos Dessa etapa Na intensidade E da maneira Que gostaríamos Ainda bem Que aproveitamos Intensamente O tempo Que tivemos juntos Pois inúmeras Foram as madrugadas Compartilhadas Regadas a café Chimarrão Lanches Choros E estudos Ou em outras Circunstâncias Muita risada Cerveja E histórias Para contar Vivenciadas Por exemplo No bar do Recife Saudade enorme De todos E do MAP Que a vida Pré-Covid-19 Nos permitia Compartilhar Nos intervalos De aula Em frente Ao Bloco 700 Levaremos uns Aos outros Sempre na memória Obrigada Por dividirem Comigo Essa etapa E tantos momentos Memoráveis Levá-los E para sempre E tenho muito Orgulho Em ter feito Parte E representar Hoje Brevemente A 15ª Turma De Medicina Veterinária Da Universidade Federal Do Pampa Campus Uruguaiana Voem meus amigos Vocês são Extremamente capazes Amo cada um De todo o coração Muito obrigada Para a leitura Da mensagem Aos graduandos De Medicina Veterinária Convidamos O Paranifo Professor Marcos da Silva Azevedo Azevedo Boa tarde A todos Cumprimentando O nosso Vice-reitor Eu cumprimento Todos que acompanham A circulação Em especial Os queridos Formandos E associações Inicialmente Eu quero tranquilizar Vocês Meus afiliados Que hoje Não tem Nem um teste Surpresa Na nossa Primeira aula E tão pouco Hoje A gente vai ter Momento Oscilando Entre tristeza E alegria Hoje Um momento Só de alegria Para a gente Estar aqui Nessa data Tão importante Todos nós Juntos Mais uma vez Tenho Imensa alegria Por ter recebido Esse voto De confiança Da turma De vocês E uma alegria Maior ainda Por ver Você se formando Na data de hoje E se tornando Grandes médicos Veterinários Eu sempre acreditei Que o professor Ele tem uma missão E essa missão Muitas vezes Vai além Da sala de aula Transcinde Os blocos escolares E como vocês Bem me disseram Numa mensagem Lá naquele churrasco De novembro De 2019 Que foi regada A homenagem E a muito ouro branco Vocês usaram Uma frase Que eu ainda tenho Ela guardada Até hoje Professor É guia É às vezes Conselheiro E é amigo Eu acredito Que a nossa jornada Lá desde a semiologia Ela seguiu Mais ou menos Esse espaço Estou tentando Guiar os passos De vocês Pelo fantástico Mundo dos cavalos Aconselhando Sobre coisas Da vida Dos estágios De profissão Como um todo E sendo amigo Quem não lembra Dos treinos Pro Copa Vete No Parcão Quem não lembra Do nosso Grandioso campeonato No Copa Vete Da nossa mais grandiosa Ainda festa De comemoração E aqui eu abro Um parênteses Para dizer para vocês Saudade de uma Copa Vete Com vocês E que saudade De um churrasco Regado a caminhonete branco Queridos afiliados Hoje se encerra um ciclo O ciclo da graduação Mas se inicia outro Ainda mais importante Que é o ciclo da profissão Para alguns Ainda tem o do aperfeiçoamento Já consegui pelo mestrado Ou pela residência Diante disso É importante que vocês Jamais esqueçam uma coisa Alguns ciclos Vão ser mais longos Outros vão ser mais curtos Uns vão ser mais fáceis Outros vão ser mais difíceis É importante entender Que dentro de cada ciclo Um novo dia Nos traz a oportunidade De aprender cada vez mais De mudar em atitudes E de se reinventar Até profissionalmente Tenho certeza Que hoje se formam Médicos veterinários Extremamente qualificados E isso é fruto Do esforço De cada um de vocês Aliado a qualidade De ensino Proporcionada pela Universidade Federal Do PAN Que oferece Para todos Nossos alunos Um grupo De profissionais E de seres humanos Extremamente qualificados E se me permitem Eu gostaria de finalizar Esse breve discurso Uma frase Também escrita Por vocês Naquela homenagem E que eu acho Que expressa Em muitos sentimentos Que eu carrego No dia de hoje E que meus colegas Professores Também devem carregar Obrigado pela parceria Obrigado pelas risadas Obrigado pelos ensinamentos Porque não é só vocês Que aprendem com nós Nós também aprendemos com vocês E claro Muito obrigado Por ser campeão com vocês Sucesso a todos E um fraterno abraço Do professor Cabeza Convidamos para seu pronunciamento A diretora do campus uruguaiana Professora Sheila Denise Otonelli Estopiglia Meus cumprimentos Ao senhor vice-reitor E a todos os integrantes Da mesa virtual Minha saudação especial Aos formados e formadas A turma 15 Da medicina veterinária Professores Técnicos Seus familiares Amigos E a toda a comunidade Que nos acompanha Recentemente Completamos 15 anos Do início Das atividades Da Unipamp Meus cumprimentos A todos os servidores E servidoras Acadêmicos E acadêmicas Do campus uruguaiano E dos demais Campos Por este importante Marco Na nossa história Mais de um ano e meio Desses 15 anos De história Foram em período Pandêmico O que faz Com que essa colação Seja ainda mais especial Mostrando a nossa Resiliência E comprometimento Com a formação Estamos aqui hoje Porque nos adaptamos E não paramos De trabalhar E estudar Para cumprirmos Com a nossa missão Nesta pandemia Passamos por períodos Difíceis Com perda De servidores Alunos E familiares Mas como universidade Trabalhamos Nas ações De enfrentamento Ao coronavírus Com a produção De álcool 70 Máscaras E protetores faciais Diagnósticos Por PCR E estudos Epidemiológicos Bem como A aplicação Das tão esperadas Vacinas E atendimento Na reabilitação Do paciente Com covid E pós-covid Como profissionais Da educação E alunos E alunas Tivemos que nos reinventar Para que a formação Profissional Pudesse ter seguimento Com a qualidade desejada Até as colações De grau Tiveram que ser Reinventadas Meu agradecimento Especial A equipe Da CS Prograde Nina Reitoria E Secretaria Acadêmica Que estão nos bastidores Dessas solenidades E buscam Sempre A melhor forma De fazer Com que possamos Nos sentir Mais próximos Mesmo Em tempos De distanciamento Social Obrigada Por sempre Acolherem As demandas Do campus Uruguaiana Para as nossas Colações Com certeza No início Da graduação De vocês Como bem mencionado Pela oradora Da turma Nem o mais Criativo Entre nós Conseguiria imaginar Que passaríamos Por tudo isso Mas isso serviu De aprendizagem E nos tornou Pessoas mais resilientes E felizmente Hoje conseguimos Vislumbrar Dias melhores Que não esqueçamos De valorizar A ciência O SUS E a universidade Pública Com os formados Desta solenidade Completamos 425 Médicos E médicas Veterinárias Que integralizam 1.811 Profissionais Formados A nível De graduação E mais 637 A nível De pós-graduação Somente No nosso Campus Uruguaiano É notável A inserção Dos nossos Egressos Nas mais Diversas áreas De atuação É motivo De muito orgulho A inserção No mercado De trabalho E a ocupação De local De destaque E isso Não acontece Somente E o tratamento De um abraço Marcos De ideias De construção Agradeço Gratidão Mesmo A esses momentos Felizes Queria parabenizar A oradora Que conseguiu Tocar o coração De todos Lembrar As trajetórias Eu me reportei Uruguaiana Ao bar Do Recife Ao prédio 700 Me fez eu sentir Em casa Como gostaria De nesse momento Poder abraçá-los A cada um De vocês Mas Quase Quase Dois anos Afastados Nos resta Uma coisa Muito boa De estarmos Hoje aqui Celebrando a vida A vida De cada um Dos nossos Familiares E a todos Aqueles que nos Deixaram Lembrar Com carinho Deles Porque em algum Momento Eles nos ensinaram E contribuíram Para esse momento Eu Tracei Algumas Palavras E preferia Assim fazê-lo Ao vez De um discurso Formal Tentar dar As últimas Palavras Não de despedida Mas um Até breve Porque eu tenho Certeza Que nós Nos reencontraremos E com a grata Satisfação Da caminhada De vocês Quem sabe Ainda seremos Grandes parceiros Juntos Na jornada Profissional Dessa Brilhante Profissão Que escolheram Mas as falas Aqui se cruzam Parabenizo O colega Marcos Pelas Brilhantes Palavras Realmente Muito mais Que um professor Um amigo A professora Sheila Mas é importante Lembrar Nesse momento A emoção A emoção Que todos Passam Aquelas alegres Muito bem Lembrada Pelo Marcos E aquelas Tristes De ver um colega Que infelizmente Por algum motivo Teve que desistir Dessa caminhada E nós sabemos E nunca Pensamos em passar Por esse momento Tão difícil Muitos colegas Acabaram desistindo Outros Infelizmente Nessa jornada Estão em outra dimensão Eu sinto orgulho De ser colegas De vocês Pela formação Qualificada Dos nossos alunos Eu sinto orgulho De vocês Queridos alunos Porque tenho a certeza Do sucesso Profissional Por estarem Numa universidade Com muito bendita Ainda há poucos momentos Atrás Por vocês Pública sim Gratuita E de extrema Qualidade Então o sucesso Ele já é presente E o futuro De vocês Ele está escrito Por hoje Estarem aqui Tenho certeza Que vocês Sempre estarão Conosco Ainda logo A seguir Alguns de vocês Estarão conosco No pós-graduação E se assim Não escolherem Poderão Quem sabe Ser os grandes Parceiros Na nossa caminhada Nos ajudem A continuar Construindo A nossa instituição Levem com orgulho A marca Unipampa Nossa diretora Acabou de falar Nós temos Treze anos De universidade A partir da sua criação Quinze anos Da sua implantação Para alguns Uma universidade nova Mas já com um legado Tão grande Décima quinta turma Quanto a transformação No Brasil afora E eu tenho certeza Que vocês vão levar A missão institucional Que é Promover o desenvolvimento De toda A nossa região Gostaria de dizer Para vocês Então A todos os familiares Os colegas Que nos assistem Demais acadêmicos Familiares O que que significa A nossa instituição A nossa Unipampa A nossa Universidade Federal Primeiro E eu gostaria De repetir Qualidade Qualidade De ensino Qualidade De oferta Qualidade E a certeza Do sucesso Não esqueçam disso Segundo Uma universidade Que provoca emoção Ela não é totalmente formal Ela cuida Cuida com humanização Dos seus acadêmicos A emoção de vocês É a nossa emoção Nunca deixem De se emocionar A emoção Faz parte Até no tratamento Dos seus pacientes Animais De que Se desejar Em todo momento Mostrem o carinho Que vocês têm Às famílias Mostrem os carinhos Que vocês têm Às familiares Que estão do lado De vocês E como disse a professora Sheila No início Dessa celebração No final Gritem Comemorem Sim Vocês são Grandes vencedores Vencedores Por estar aqui Hoje Com vida Quarto A família Nosso bem maior Não esqueçam Nunca disso Se hoje Estamos aqui Alguém E o conceito De família É tão grande Um pai Uma mãe Um irmão Um amigo Um amigo Às vezes É um grande Um grande familiar É um colega A gente Às vezes Vem de todos Os locais Do país E é acolhido De uma forma Que nos permite Querer continuar Abracem Essas pessoas E mesmo que agora Estejam vendo elas Apenas virtualmente Não digam adeus Digam até breve Um dia Nos encontraremos Próximo Oportunidade Vocês têm a oportunidade De mudar Tantas coisas Acreditem nos sonhos De vocês Façam Como planejarem Jamais deixem De pensar No futuro Jamais deixem De buscar Seus sonhos Sem sonho Não chegamos A lugar nenhum Gratidão Algumas palavras De vocês Foram gratidão E eu acho Que é uma palavra Que mexe Com todos Não Eu sou gratos A vocês Pela confiança De hoje Eu estar aqui Tentando representá-los No período Mais difícil De toda a nossa história De todas As nossas vidas Sejam grato Aos familiares Aqueles professores Mais amigos Sejam gratos Aqueles animais Que estarão No futuro Nas mãos De vocês Que levam Com carinho Os pequenos animais A tantas famílias Nossos amigos Das nossas casas Aos grandes animais Muitos deles Que alavancam O mercado Desse país Hoje Eu fiz questão De anotar Uma palavra Que marcou Tempo e história E ainda dizia Hoje à tarde Denise Ronaldo O tempo É uma palavra Que a gente Deixa uma interrogação E várias interpretações Em relação a ele Mas quando a gente Conjuga O tempo Com a história A gente lembra De todos aqueles momentos Desde que vocês entraram Quando vocês fizeram A trajetória Olharam para o lado Abraçar um amigo Um colega Ou professor Está todo o momento ali Dando o máximo De vocês Para construir A nossa instituição Ao lado de vocês Mas a palavra Mais importante Disso É projetar o futuro Acreditem no futuro E futuro Pertence a vocês Confiem em vocês Hoje Para mim Além dessa celebração Momento de celebrar a vida Como disse a professora Sheila Nós nunca paramos A todos que nos assistem Trabalhamos Para que a sociedade Pudesse se proteger Um dos deveres Da academia Produzir e executar Ciência Dando esperança Às pessoas Logo Estaremos Juntos de volta Graças à vacinação Produto Qualificado Da ciência E eu encerro E não podia deixar De falar Queridos colegas E aqueles alunos Que por algum momento Passaram por ele Com o corredor Assim como de vocês Perderam Algum familiar Algum ente querido Algum colega A homenagem A um colega Que para mim Vai ser muito difícil O dia que eu voltar Ao campus uruguaiana Não ver ele Na minha sala No laboratório Eu não ver Ele no seu laboratório Nós não Faremos mais Pesquisa juntos Mas ele estará Sempre No coração De cada um de nós E por isso Agradeço imensamente Ao campus De ter aceitado A proposta De tornar A nossa biblioteca Imortalizada Com o nome Luiz Flávio Souza de Oliveira Desejo a todos Muito sucesso Muito obrigado Um beijo No coração de vocês Solicitamos ao senhor Vice-reitor O encerramento Dessa sessão solene Declaro Encerrada Esta solenidade De colação De grau Virtual Dos cursos De medicina veterinária Do campus Uruguaiana Da Universidade Federal do Pampa Mais uma vez Parabenizamos Os recém-graduados E desejamos Muito sucesso A todos Vamos então A tão aguardada Comemoração O que é que é que é Que saudade Que saudade Esperamos todos dia 5 Parabéns, pessoal Vamos estar lá, pode confirmar 4 É 4 Parabéns Parabéns, gente Parabéns Parabéns, galera Parabéns